Bom, vamos lá, que esse daí, pra você que não conhece, é uma das grandes figuras da internet pré-histórica no Brasil, chamado Isinobre, e ele é um brasileiro natural do Ceará, que foi pro Canadá, e lá viveu por anos, talvez mais de uma, se não me engano, mais de uma década, e o Isinobre teve a brilhante ideia de voltar para o Bostil. O Isinobre estava no Canadá, coberto de neve, e ele falou assim, cara, por que eu não posso voltar para o Bostil? Então, vamos ver a saga de um brasileiro que se acostumou com a vida no Canadá, retornar para o glorioso e amado Bostil? Eu estou aproximadamente há um mês de volta no Brasil, em Fortaleza, pra ser mais, mas sempre a minha Bela, talvez, é Bela, mas tem alguns pequenos poréns que faz parte do assunto aqui do vídeo. O que eu tenho achado dessa nova experiência de vida brasileira, depois de 20 anos no exterior? Pô, 20 anos, eu chutando 10. O que mudou no Brasil? O que é melhor? O que é pior? Vamos conversar sobre isso. Mas antes de entrar no assunto, eu preciso falar com vocês sobre o patrocinador aqui do canal, a galera do Surfshark. Surfshark é um serviço de VPN, Virtual Private Network. Uma coisa que ele faz é falar inglês bem pra Dedell, e ele tem um... ele dá aula de inglês, tem um produto dele lá. Massa. Fala bem, ele fala muito bem, fala muito bem. Bom, tá aí o Surfshark do Isenobre, comprem, gastem o dinheiro de vocês, vamos ver o vídeo dele. O vídeo sobre ela é realmente fantástico. E não é só stream sem se... Cidade Natal, quer dizer, tem aqueles programas que eu mencionei. Cadê? A minha questão pagas, voltemos ao assunto do vídeo. Eu estou... Ah, boa, ele vendeu a público, depois do vídeo gravado, tem que fazer o insert. Aqui em Fortaleza, a minha linda cidade natal, quer dizer, tem aqueles programas que eu mencionei no outro vídeo sobre sujeira e tal, mas tirando isso, uma linda cidade natal, tem dois meses que eu estou aqui, quase exatamente dois meses. Eu era pra ter feito esse vídeo ontem, e aí seria exatamente dois meses, mas eu sou bastante atrapalhado, então tá aqui. Vocês estão com um dia de atraso, hein? Perdoa. O nome do vídeo, o título do vídeo tinha que ser brasileiro descobre o Brasil. Dois meses passaram muito rápido. Eu sinto que foi, na verdade, mais tempo do que isso. Eu sinto que eu estou aqui há muito mais tempo, talvez, porque eu já tive perrengue o suficiente pra, tipo, um ano de vida no Canadá. O que eu... As últimas coisas que eu sofria aqui, as burocracias, a treta lá com o WhatsApp, vocês viram lá no outro vídeo, me deram tanta dor de cabeça que eu perfeitamente... Cara, no valor do WhatsApp. Muitos de vocês, primeiro, achavam que eu estava trolando quando eu falei que eu ia mudar pro Brasil, e previam que eu provavelmente não ia durar muito aqui. Até o momento, eu durei dois meses. Eu imagino que deve ter um bolão rolando aí. Quem apostou dois meses, que seria quando o meu ponto de... Ó, o meu palpite, meu palpite pra um brasileiro, pra definir se um brasileiro fica no Brasil, ou volta pra aquela caceta de Canadá, é o quão ele gosta de gente. O quanto você gosta de gente? De amigo, de parente, de churrasco, de ir no barzinho, de sentar num barzinho, de tomar uma cerveja, sabe? De treinar com os amigos, de ir pra pescaria, sabe? E dar um rolê. O tanto que você gosta disso. Cara, eu não gosto disso, Luiz. Sou um cara que gosta de ficar em casa, gosto de videogame, gosto de filme, de ficar quadrinho, gosto de ficar ali com a minha esposa. Tranquilo. Suma do Brasil. Vaza. Agora, você é brasileiro, daquele que vê aquela mesa da Skol, de plástico, com aquela cadeira de plástico, e você fala assim, que vontade de sentar e destampar uma, e contar mentira, e falar mal da vida dos outros, bicho, não sai do Brasil, tá? Não sai do Brasil. A existência do nosso país se fudeu, porque eu tô aqui firme e forte. Talvez não tão firme, definitivamente não tão forte, mas tô aqui. Nesse tempo aqui, eu tenho experimentado algo que sociólogos geralmente se referem... Vamos começar de novo, não sei mais falar, mano. Minha dicção foi pro caralho. Eu tô com um sotaque nordestino mais carregado agora, tão me falando que eu tô. Sociólogos se referem ao fenômeno que eu tô passando no momento como choque cultural reverso. Ou adaptação cultural reversa. É quando você vai pra fora, eu até compartilhei um negócio no Instagram esses dias sobre isso, de uma psicóloga que fala sobre o assunto. É quando você passou tanto tempo fora de casa, tanto tempo, e você cresceu. Isso é o mais importante. Em outro país, quando você se adapta tanto aos parâmetros culturais de outro lugar, que você volta pra sua casa e começa a estranhar o lugar onde você está. Isso tem acontecido constantemente. Isso aconteceu comigo, hein? De Saúl do Itararé pra São Paulo. E olha que muda a língua. O país. Mas eu tive isso aí quando eu fui pra São Paulo, viu? Falando sério. Não só comigo, mas com o meu irmão, que também tá aqui comigo. Eu imagino que pro Daniel deve ser ainda mais chocante do que pra mim. Porque ele foi pro Canadá ainda mais novo do que eu, né? A gente foi junto, mas ele era mais novo do que eu. Então, comparativamente, ele passou mais tempo fora do Brasil do que eu, relativo à idade dele. Tem muita coisa que eu tinha sinceramente esquecido. Tem coisas que são muito legais de estar finalmente experimentando novamente, ou pela primeira vez, como é o caso, minha camisa do Fortaleza não tá aqui. Eu vou deixar pra fazer um vídeo inteiro sobre isso, porque eu agora sou maluco do futebol. Cadê minha camisa do Fortaleza? Tá aqui. Mas olha que maluco. Comprei até uma camisa do Fortaleza, um time para o qual a minha família torceu por um bom tempo. Eu sempre fui desligado e agora estou entrando pela primeira vez na cultura e no mundo do futebol. Mas como eu falei, isso merece um vídeo só pra ele. Algumas coisas que eu tenho percebido. Aí, ó, Fortaleza. Achamos o culpado da Sul-Americana aí, ó. O cara voltou do Canadá depois de 20 anos pra zicar o Fortaleza na final da Sul-Americana. Palmas. Parabéns. Parabéns. No Brasil. Primeiro lugar, eu tinha esquecido como religiosidade é uma parte muito mais ativa da vida da maioria das pessoas. Boa parte das pessoas que eu encontro por aí tem nomes bíblicos. Boa parte dos estabelecimentos, por mais que não sejam estabelecimentos religiosos, tem nomes que fazem referência à religião, né, religião cristã, naturalmente, que é a religião majoritária no país. Você vê frequentemente as pessoas com algum tipo de amuleto religioso, né, um... não sei como que chama, aquela paradinha de santo que o cara bota no pescoço. Esqueci o nome agora. Você vê o quão desconectado eu estou da minha própria cultura. As pessoas têm camisetas com dizeres religiosos, com imagens religiosas, né, de Jesus, Maria, camisetas de eventos religiosos. Eu passei por uma ótica, ótica gospel. Esse era o nome da ótica do outro dia. Ótica gospel. Achei bastante peculiar. Isso não é algo que você encontra lá fora. A cultura canadense, ela é bastante secular. Você não encontra muita gente religiosa. Tem, mas pelo menos no meu convívio... Olha o teu. Olha o teu. Eu me chamando de jovem. É muita bondade. Estou quase com 40 anos na cara, mano. Tem que fazer a barra, inclusive. Está meio balançada. Então, a comunidade canadense, ela é de forma geral um pouco mais secular. Isso tem mudado um pouco com a mudança de demográfico, né. Muitos imigrantes que estão vindo de outros países e eles são mais religiosos. Então, o país agora está começando a ver um pouco mais de religiosidade. Mas, de forma geral, você não vê esse tipo de coisa. Um estabelecimento com nome religioso. Tantas pessoas com nomes religiosos. Nomes bem específicos religiosos. Tem os nomes usuais. Nomes de religiosos, né. Por exemplo, João, Maria. Esses nomes são comuns, né. Marcos, Mateus. Mas tem nomes bem mais especificamente da cultura cristã. São nomes um pouco mais obscuros. Que são relativamente comuns aqui. Por exemplo, o meu próprio nome. Cadê aqui, ó. Cadê minha bolsa? Olha aqui, ó. Não, não está aqui. Claro que a bolsa que eu preciso não está aqui. Está todas as bolsas ao meu redor, menos a que eu preciso. Espera aí. Eu fui na beirinha da Miramar outro dia e eu comprei isso aqui. É uma plaquinha. Não sei se está dando para ver legal aí. Aqui, ó. É uma plaquinha de carro, né. Um chaveiro no formato de uma plaquinha de carro com o meu nome. O meu nome real. Para quem me acompanha aqui no YouTube há muito tempo, Easy não é o meu nome real. Esse é o apelido que eu ganhei lá. Que é um apelido comum para qualquer pessoa cujo nome comece com as iniciais I e S. Você já deve ter notado isso nos filmes. Os gringos não gostam de falar no meu completo lá. Eles são preguiçosos. Meu irmão, por exemplo, que é Daniel, lá ele é chamado de Dan. Se o cara se chama Robert, ele é chamado de Rob ou Bob. E, ó. Como é que você é chamado? De Lou? De Lou? De Lou? Eu seria chamado como, Chá? De Lou? Lou? Louie? Louie? Nossa senhora. Louie. Nossa. Se revoltam de ser chamada com apelido assim. Especialmente se o nome soa um pouco infantil. É o caso de um amigo meu lá, da época do colegial no Canadá, que se chama Scott. E eu chamei ele de Scotty porque eu tinha assistido aquele... Como é o nome do filme, mano? Hero Trip. Que eu sei que a galera se amarra. Passou bastante... Pô, bicho, entra no assunto. Tu não ia falar mal do Bostil, caralho. Pô, entra no tema. Sete minutos de vídeo já. Brasil, né? A galera brasileira, de forma geral, adora esse filme, pelo que eu tenho percebido. E aí eu chamei ele de Scotty uma vez. Ele virou pra mim com a cara assim. Scott. Ele apontou na minha cara. Scott. It's Scott. It's just Scott. E o tom da voz dele, eu acho que ele... Ele foi pro Canadá ou pra São Paulo pra ficar abreviando tudo. Toma no cu. Presta atenção. A propósito. Se inscreve lá no fichasinfinitas.com, meu novo podcast de retro games. Eu tenho que fazer o lembrante aqui que eu sei que nem todo mundo vê todos os vídeos. Mas enfim. Ele ficou bastante irritado. Eu suspeito que na época em que aquele filme saiu, aquela musiquinha lá, Scotty Doesn't Know. Nossa senhora do céu. O cara deve ter enchido o saco dele. Nossa senhora do céu. Ele teve uma reação até bem brusca. É curioso porque essa é a primeira lembrança que eu tenho do Scott, né? Quando eu tinha sido apresentado pra ele há pouco tempo. Aí eu cometi essa garra. Grande Scott. Beleza. Entendi. Scott. Valeu, Scott. Porque eu tive uma má impressão inicial dele, mas na verdade o cara é mó de boa. É, Scott. Esse Scott é aqui, ó. Cheio da porra daquela música. Igual a pessoa se chamar Ana Júlia. No Brasil, no final dos anos 90. A pessoa deve odiar aquela música. A galera que buzina por qualquer... Aí, Trô. Aí, vai. Se você tá na fila dos carros, na frente do sinal, e o sinal ficou verde, e você não acelera a 100 por hora em 5 nanosegundos, todos os 30 carros atrás de vocês começam a buzinar como se eles estivessem... Tá. Vem pra São Paulo, então. Que você vai ver o que que é buzina. Tando por aquela oportunidade de testar a buzina do carro deles. As pessoas buzinam umas pras outras, assim, quando querem só dar um alô. É foda. Quando vão passar numa rua, quando querem furar o sinal vermelho, por questão de segurança, Pra não ficar parado ali no cruzamento. São esses os momentos que eu percebo que, meu Deus, que maluquice que eu tô fazendo nesse país. Eles buzinam por qualquer coisa. Buzina, isso é verdade. Os motoristas, isso é uma coisa que eu reflito constantemente. Eu não quero dirigir aqui, cara. Porque aqui a galera é louca. Primeiro que eu tô acostumado a dedicar. O carro não é louca. Carro automático, né? O carro automático no Brasil, ele é um pouco mais caro do que os carros convencionais. Não é o caso lá no Canadá, né? O carro lá é automático. Então, eu não tenho vontade de me atrelar a isso. O carro é uma despesa, é uma parada que você compra, ele vai depreciando assim que você sai da concessionária. Se preocupar com roubo, com seguro, com... Eu não tenho interesse. E aqui, como eu percebi, a galera buzina por qualquer coisa. E... Falar isso em todos esses vídeos. Eu sei que eu tô opinando primariamente baseando na experiência que eu estou passando aqui em Fortaleza. E o Brasil é um país continental. Se há uma coisa que eu lembro das aulas de estudos sociais lá da 4ª série, que o Brasil é um país continental. O nosso país podia facilmente ser 5 ou 6 países. Então, nada do que eu falo aqui se aplica ao país inteiro. Eu entendo... Aplica, aplica, aplica. Aplica, aplica. Eu sei. Eu não estou... Aplica. É tudo igual. A nossa cultura pra não saber disso. Uma coisa que me incomoda bastante é a gente entrar lá nas reclamações, porque vai ser impossível não reclamar de algumas coisas do Brasil quando você está acostumado com o padrão de um país de entre aspas. Atenção. As lojas... Existe um ar geral de falta de profissionalismo que se manifesta em quase todas as suas interações com qualquer tipo de comércio. Ah, isso é verdade. Não, isso é verdade. Quando você vai em uma loja, se você se baseia em dar uma olhada no Google Maps pra ver se a parada tá aberta, você vai se fuder frequentemente. Porque o Google Maps é uma sugestão das horas de operação de algum lugar. E às vezes você vai num lugar porque tá no Google Maps e ele não foi atualizado há um bom tempo e o lugar nem existe mais. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu fui fazer uma cópia da chave desse apartamento pra que a gente possa, né, não precisa sair sempre junto e tal. Pô, é chato, gente. Porra. A gente foi lá no que ele viu no Google, chegou lá e não tinha. E quando ele me falou, ah, é logo ali, eu vi no Google. Eu falei pra ele, na hora, bicho, tu disse aí, tu viu no Google, tu não passou de carro na frente e viu que tá lá? Porque eu acho que você tá precisando descobrir algo sobre o Brasil. Que ele não sabia ainda. E dito e feito, o lugar lá, o chaveiro, não existe mais. Ainda consta no Google Maps, mas não existe mais lá. Pô, isso é chato, gente. É chato. Lá no canal. Chato. Você ir numa loja, num restaurante, alguma coisa, ele tá fechado. Sem nenhum tipo de aviso de quando eles retornam. Aconteceu comigo em Florianópolis, em Florianópolis. Saí de casa, andei 200 mil quilômetros pra ir lá num restaurante, cheguei lá fechado. Nada no Instagram. No Instagram constava o horário e ia tá aberto. Nada no Google. Pô, chato, pô. É básico, pô. É básico, ó. Feira, toda quarta-feira ele tá fechado. Não existe nenhum tipo de indicação pro cliente. Você foi pra lá à toa. Isso não existe no Canadá. Quando você vai buscar as informações desses lugares no Google Maps, por exemplo, ele mostra lá, tá aberto, tá fechado, tá fechado temporariamente pra reforma. Eles atualizam isso. E eu não sei a quem cabe isso. Eu presumo que o dono do estabelecimento tem que entrar em contato com o Google. Não sei como é que funciona. Mas a questão é, se você vem pro Brasil de fora... Não, mas isso é um fato, é... Tem uma porcentagem altíssima da... Estabelecimentos... Estabelecimentos... Onde estão? Gestor de tráfego aqui no interior... É... Gestor de tráfego aqui no interior ganhou uma boa grande só fazendo isso, cara. Só botando o negócio deles no Google. Eu queria achar pesquisa que mostra a porcentagem de empresas que não estão no Google. É uma coisa, assim, gigantesca, tá? Gigantesca. Eu vou ver se eu acho esse dado aqui. Qualquer coisa, depois eu mostro pra vocês. Mas a quantidade de empresas que não estão no Google é gigantesca. E você vai ficar dependendo do Google Maps pra navegação, como você faz na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, você tá lascado. Isso eu mencionei no vídeo do WhatsApp, né? Que me fez reconsiderar o uso do WhatsApp profissionalmente. E quando eu coloquei o chip aqui no meu celular, né? O chip brasileiro, da Claro, que eu fiquei sabendo depois que é a pior... Me falaram que... Olha lá, ó... Ah, cadê, 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 cadê aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, esse dado que eu tenho. Google estima que 40% das pequenas e médias empresas brasileiras não tem presença online. A ferramenta é gratuita e conecta os consumidores com lojas de forma mais assertiva por meio de machine learning. A galera... Outro dado aqui, esse aqui é... Não, esse aqui tá desatualizado, esse aqui é de 2018. Mais de 90% das empresas brasileiras ainda não aproveitam o marketing digital. É uma coisa... A gente tá fora do Google, até que é do Google. Mano, eu tô falando que eu me lasco completamente porque eu não conheço, as marcas são boas e tal. Então eu vou às cegas, né? E aí eu descobri depois que a Claro, aparentemente, é como se eu tivesse comprado duas latinhas de molho de tomate com barbante no meio. É muito ruim, o sinal é péssimo. Quando eu viajo aqui pelas... É ruim. Para dizer, pelas um pouco mais longe... Horrível. Eu sou o cara que menos tem sinal no celular. Florianópolis, vários pontos lá, eu não vi a cor de 4G. Pra mim é inadmissível. Em pleno 2023, uma capital brasileira não ter 5G. Inadmitível. E aí parece que eu sou o único que não sabia disso. Todo mundo sabia. Outra coisa que é uma prática comum entre as operadoras brasileiras, e eu acho que a Claro não é a única que ocupa disso, é revender o mesmo número. Se a pessoa, pelo que eu entendi do mecanismo, se ela tinha um pré-pago e aí ela não colocou mais crédito, sei lá o quê, a operadora vai lá e revende aquele número. E eu entendo que o brasileiro aparentemente é viciado em celular, tem mais celular no Brasil do que tem pessoa. Então, consequentemente, vão ter muitos números também. Parece que esse sistema de 9 dígitos já não está comportando números com uma variedade grande o bastante, porque isso acontece com frequência. O que aconteceu aqui, mano, é que eu botei o chip no meu celular, no WhatsApp, e aí apareceu os grupos da pessoa, mensagens que ela recebe, fotos que enviam pra ela, áudios, um monte de coisa. Dá pra saber quem é a pessoa, qual o banco dela, um monte de coisa, um monte de informação que eu tô vendo aqui da pessoa. Isso me deixou apavorado de usar operadoras brasileiras e de usar o WhatsApp. Vendedores ambulantes aqui são profundamente insistentes. Eu vi relatos de mochileiros e outros aventureiros que vão pra Europa, coisas do tipo, e ficam falando de vendedor ambulante ser muito insistente. Meu irmão, eu acho que... eu não fui pra Europa ainda, mas eu arriscaria que o vendedor ambulante brasileiro é infinitamente mais insistente do que o vendedor ambulante europeu. Os caras ficam em cima mesmo. Você fala que não quer, eles insistem com outras sugestões do que comprar ali dos itens que ele tá vendendo. Você fala que não tem dinheiro, o cara oferece pix. Não, eles realmente querem fazer a venda de qualquer jeito. Outra coisa que eu devia ter antecipado, porque eu sou nordestino, eu morei aqui boa parte da minha vida, mas eu esqueci completamente. Por ser metaleiro, eu tenho aquela herança cultural dessa tribo, de usar roupas que tendem a ser mais escuras. É um estilo que era coisa... Tem coisa que eu não gosto mais quando era criança, que eu não consigo mais curtir. Eu vou dar uma aqui. Revistinhos da Turma da Mônica. Apesar de passar de muita coisa que eu curtia como entretenimento quando criança, Turma da Mônica é um negócio que não desce mais. Eu tenho várias no iPad e eu não consigo curtir da mesma forma. Quadrinhos de Superbeta e vai. Mas a Turma da Mônica são muito infantis e eu não consigo mais curtir. Mas tem algumas coisas que eu gosto. Por que será? Eu gosto que é, por exemplo, roupa preta. Coisa típica da indumentária, do metaleiro. Então eu percebi que eu vou sofrer aqui, porque as minhas roupas são muito quentes. Pô, mas daí, meu amigo, tu ir pra Fortaleza, querer meter o gótico, aí não dá, irmão. Aí você tá de sacanagem, pô. Aí não é culpa do Bostil, não. Por Fortalezência, de 35 graus na sombra. Pô, aí. O calor que faz o demônio pedir arrego. E todo o meu guarda-roupa é preto e de malha pesada ainda por cima, mano. Então eu tô sofrendo. Essa é a roupa mais clara que eu tenho. Eu não tenho, literalmente, nenhuma roupa branca, velho. Nenhuma. Eu vou ter que ir hoje no shopping com o meu irmão. Ele tem que comprar um chip pro celular dele pra comprar roupa nova. Porque tá foda, mano. Isso dá pra ser uma série inteira. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito novo. Mas aí até me estimula a continuar comentando aqui. Eu tô voltando pro país que é a minha cultura, é o meu povo, é a minha língua. E tem muita coisa que eu tô achando estranho. O imigrante, especialmente um cara que passou 20 anos lá fora. Como eu falei, eu vou fazer 40. Eu morei, pra ser exato, eu morei 19 anos e 10 meses lá, mais ou menos. Agora, dia 28 de novembro, teria feito exatamente 20 anos da minha imigração pra lá. Putz! Eu passei muito tempo lá. E é inevitável que quando você volta pra casa, vai ter muita coisa que você vai achar estranha. Algumas coisas... Ah, mas de boa, de boa. Ó, o do sinal aí, eu concordo demais com ele. O sinal da internet no Brasil é uma bosta. É uma bosta, tá? Uma bosta. É assim, São Paulo, capital, cidade mais rica, tem pontos lá que não pega, que é só no 3G. Tem, tem. É, fio. O que mais? Aqui eu dou razão pra ele. Trânsito no Brasil é muito desrespeitoso mesmo. São Paulo é desrespeitoso total. Lá é assim, tem que andar na linha. Mas também, 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 né, cara? São Paulo é aquilo, né? Você não pode ficar vacilando. Mas vacilou, fio, é buzina. Vendedor Obulante. Gente, eu acho que já se transformou em cultural. Não vejo como um problema, é questão de costume. As lojas evangélicas cultural tem muito o que fazer só. Eu dirijo, eu dirijo. Não tão boas assim. Espero que você entenda que esses vídeos não têm interesse de ficar cagando no país, porque eu gosto muito do Brasil. Eu não estaria aqui voluntariamente se não fosse o caso. Mas serão inevitáveis algumas comparações, alguns incômodos, alguns insights, que talvez tem certas coisas que a gente já está acostumado há muito tempo. A gente nem percebe, que na verdade é um pouco estranho. Podia ser diferente, né? Então, talvez, interprete os meus vídeos como isso. Como um momento pra você refletir sobre algumas coisas. O Izinobre ainda não se deparou com o maior vício do brasileiro. Vocês sabem qual que é, né? Vocês sabem qual que é o maior vício do brasileiro. Não, não é putaria, não. Palmeiras, não. Blaze, não. Lacrar, também não. Jogo do Bicho, não. A Porta Super, não. Chapiscar os outros no Twitter, não. Isso aí ele é formado. Pete Strogonoff, não. Xereca aqui. Ah, acertou. Isso mesmo. Levei vantagem. Fio, quando ele se deparar, como levei vantagem, aí ele vai tiltar. Aí ele vai tiltar. Quando ele se deparar... Ele se deparou e foi roubado. Já foi roubado? Meu Deus. Já aconteceu, furtaram o relógio dele. Puta que pariu, cara. Furtaram? Ele contou essa história? Tem vídeo dele contando... Levei vantagem. É pra ficar... Isso podia ser um pouquinho diferente. Ih, gente, o relógio e as havaianas. Não, mentira. Eu vou embora. Roubaram as havaianas. Roubaram as havaianas dela. Tá no Twitter? Ah, não. Ah, não, pô. Omito o clock. Vamos ver aqui. Inobre. Inobre. Havaianas. Não, eu me recuso. Não, mentira, pô. Terem roubado... Aqui, ó. Ah, nossa. Aí é foda, né, cara? Aqui, ó. Ah, não. Não, porra. Roubaram... Olha lá. Terem roubado o meu relógio na piscina do condomínio foi realmente a gota d'água. Que dia maldito. Fui à portaria, oferecer o gerar ajuda. A dona do apartamento que eu estou alugando perguntou no lábio. Foi incompreendível. Não sei por que eu vim fazer nesse país. Eu desisto completamente traindo meu pra cá. Cara, isso aqui é foda. Isso aqui é o país que eu levei... Isso aqui eu levei vantagem. Isso eu levei vantagem. Sabe? Dentro do próprio condomínio, o cara que pegou essa merda não precisava. Não precisa. Quer dizer, ninguém precisa, né, no Apple Watch, né? No relógio. Ele conseguiu achar. Foi um adolescente. Aí, ó. Tá vendo? É o levei vantagem. Esse é o problema. O cara passa, olha, tá ali e ele fala, por que eu não vou levar? Quem pegou foi o filho de um morador que só se manifestou. Mano, isso é o levei vantagem. Sabe? Ah, bicho. Tá de graça? Eu vou levar. Eu levei vantagem. Tá merda, viu? Aqui, como sempre, eu já falei. Eu sou agora professor de inglês. Você tá precisando melhorar? Nem foi o Apple Watch. Foi um Xiaomi genérico que ele tinha pego emocional. Um Xiaomi genérico que ele tinha pego. Porra, sacanagem. Vou dar um Xiaomi. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, cara. Isso aqui só pode, ó. Ah, sinceramente, mano. Sinceramente. É só esse áudio aqui, ó. Oh, Brasil. Meu Brasil brasileiro. Meu mulato. Vem cantar. Brasil, 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 Brasil. O meu e-mail tá aí no comentário opinado e nos... Olha o curso dele, ó. Esqueci o nome do negócio. Na descrição do vídeo. Eu ainda tenho duas vagas pra novembro. Então entre com... O curso dele é bom, hein? Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Eu... Eu tô... Eu, quando eu for fazer em inglês, vou fazer com o Zinop. Falando certo com vocês, cara. É... Mas do Havaiano é sacanagem. Havaiano não roubaram não, né? Pô, Havaiano é foda, cara. Havaiano. Cara, imagina a cabeça da... A cara passando. Ele olha. Tem um Havaiano e um Xiaomi genérico. Levarei vantagem. Levarei... Era o Havaiano do Homem-Aranha. Pior que eu não duvido, cara. ...contato, elas não duram muito tempo. Eu tô tendo que limitar o número de aulas. Porque se eu ficar aqui trabalhando feito doido que eu ia fazer no Canadá, aí vir pra cá foi sem propósito nenhum. Não, mas aqui tem que trabalhar feito doido, senão não vai. ...por dia. E consequentemente eu não tô oferecendo mais tantas vagas. Se não, se você tem interesse, entra em contato aí. O e-mail tá no comentário apinado e na descrição. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Não fiquem com tanta raiva de mim, porque eu sei que o cara que vem de fora fica falando certas críticas do nosso país e irrita um pouco. Ah, não. Tá certo. Não, eu concordo com a crítica. Pô, cara. Levou vantagem no Isinobre, velho. Treta da academia. Roubaram... Roubaram o supermercado. Eu levei vantagem lá. Abre a bolsa pra eu ver. Mais um detergente, boa. Bora, pode ir embora. E não volta mais aqui. Cadê os comentários? Nesse vídeo que viralizou na sexta-feira, vemos uma senhora de idade saindo de um supermercado quando ela é abordada pelo segurança do supermercado, que a acusa de roubar. E a acusação era... Tinha procedência, porque afinal de contas, quando a mulher abre lá a bolsa, aparecia o chapéu do Presto, do Caverna Dragão. Saiu um monte de coisa. Saiu com medo. O chat já deu, já era. O rapaz vai lá, constrange a mulher, fica constantemente falando pra que ela abra a bolsa, pra que mostre o que tá lá dentro, sob ameaça de chamar a polícia. Quando ela finalmente tira tudo e coloca lá no caixa, ele vai e manda a mulher sair. De acordo com a narração do cinematografista amador, tinha outra pessoa, outra comparsa, junto com a senhora, mas essa conseguiu escapar. E não sabe o que aconteceu com ela. Talvez ela tinha roubado também. Esse vídeo dividiu as opiniões da internet, como sempre acontece. Algumas pessoas gostaram do fato de que alguém que estava fazendo algo desonesto foi pegando o ato e o roubo foi impedido. Roubo não, é furto. Roubo é quando tem ameaça de violência. O furto do supermercado foi impedido. Essa galera, compreensivelmente, não gosta muito de ver alguém roubando as coisas. Agora, é o seguinte, o que mais ressaltou pra mim, e eu sei que eu vou ser criticado por isso, porque quando eu expressei essa opinião no Twitter, eu fui... Eu usaria essa camisa? Eu usaria, pô, usaria. Ainda mais do... Olha lá, é do Mario Bros. O que me chamou a atenção nesse vídeo, é que é uma senhora de idade roubando itens de limpeza e comida. Tem o que parece ser um negócio de um saco de pão, tem, eu acho que é margarina ali, alguns produtos de limpeza, como eu mencionei. E, tipo, humilhar alguém por roubar comida e produto de limpeza me parece um pouco... parece truculência, né? Eu não acho que é uma senhora com... não sei. Muita gente falou o seguinte, não, mas ela tem cara de que pode pagar por isso e estava roubando. Essa é a roupa de... Existem muitos cleptomaniacos por aí que roubam sem tempo. Essa é a roupa de metaleiro. Ruiz Inobre anda com essa camisa e não quer ser roubado. Para, para, caralho, para! Eu vou embora! O cara anda com essa camisa e não quer ser roubado. Essa é a roupa ali. Ah, presta atenção! Beleza. Mas não tem como saber se era o caso dessa mulher, então achei um comentário um pouco curioso. Muitas pessoas questionaram, mas vem cá, como é que você sabe que essa pessoa tem a condição de comprar e está roubando pela safadeza, né? E aí alguns outros internados falam assim, ah, fica branca aí. Outro comentário. Explica aí, Inobre. Explica aí. Que foi dita que muita gente teria um pouco mais de empatia com a mulher. Muita gente fala nos comentários, ah, mas você não sabe a situação que ela está passando? Se ela está roubando? Ela não está roubando um banco, ela não está tirando dinheiro da caixa de registrador, ela não está levantando uma faca contra alguém, ela está roubando comida e produtos de limpeza. Talvez esteja em necessidade. E aí muitos acusaram que só se demonstra esse tipo de empatia com a mulher, porque ela é a branca, mulher e branca, se fosse um homem negro, por exemplo, provavelmente teria sido um pouco diferente. Provavelmente não, seria diferente. Pesquisa aí, ó, C&A, é, Carrefour, pesquisa aí Carrefour, coloca aí. Que essa pessoa receberia, e de fato, quando pegam homem e negro nessas mesmas condições, roubando, não só filmam a pessoa humilhando ela, a forçando a levar o produto de volta às prateleiras. O que acontece nesses casos, às vezes, é que a pessoa é assassinada mesmo. Teve gente, eu ouvi falando assim, ah, esse cara só teve essa coragem toda de ir para cima porque era mulher, e se fosse um cara ele não teria feito isso. Velho. Usuário mais normal do Twitter, né? Tem que ter todas as possibilidades na mesa. Todas, todas. O cara fazendo um negócio desse. Essa é a roupa de metaleiro dele. Ai, cara, quebrou o vídeo pra mim. Chega, gente, chega, chega. Vamos parar de ver vídeo no final, chega, chega. Bem pior. Teve alguém que comentou o seguinte. Olha lá, ele tá fazendo uma busca no Twitter pra ver todas as opiniões possíveis sobre esse vídeo. Eu não vou colocar o nome aí pra vocês nem encher o saco do cara, porque não é necessário isso. Mas pra ilustrar o pensamento de algumas pessoas, eu acho pertinente comentar isso aqui. Olha lá. O cara falou o seguinte, não é alguém, mas uma mulher. Com homem, ele não faria isso. E eu entendo o que ele quer dizer. Tem gente que só cresce mesmo quando tá numa situação em que ele tá seguro, que a pessoa não pode bater de volta. Isso não tá totalmente errado. Só que esse cara parece estar ignorando que quando tem homem, especialmente periférico, negro, fazendo esse pego, fazendo esse tipo de coisa, o cara, ele não é só humilhado na internet. Às vezes é linchado, espanco, arranca a roupa do cara, amarra o imposto e é tipo a selvagem dele. Ô, Chet, o cara tá falando um bagulho sério aqui. Para de zoar. Eu vou tirar o vídeo. Não, chega. Deu. Não vai dar, mano. Brasil Urgente Geek ou Cidade Alerta Nerd. Para, caralho, mano. Meu Deus. Chega. Ele tá falando uma parada extremamente séria. Sabe? Não é um vídeo de zoeira. Era pra nós zoar no outro vídeo. Cara, eu fico rindo. Para. Meu Deus, cara. Chega. Essa mulher saiu barato pra ela. Se fosse outras pessoas cometendo esse mesmo tipo de delito, eu não sei se a pessoa teria saído andando do lugar. Às vezes, quando é homem periférico e negro, não precisava nem estar fazendo algo de errado pra já levar esse culacho. Então, uma coisa... É, Zinóbio. Isso é outra coisa que você vai conhecer no Brasil. Classe, raça, gênero. Aqui a pita é a pita muito forte, cara. Sabe? Aqui a pita é a pita muito forte. Você vai ficar surpreso. Bastante pertinente de apontar é que essa abordagem de segurança, constrangendo a mulher, filmando, colocando em redes sociais, além disso não fazer parte das tarefas usuais do cara, isso, pelo que alguns comentaram, poderia até possivelmente expor o supermercado ou o segurança a uma ação legal por uso indevido de imagem. Não sei qual seria o mérito da ação. Fico curioso aí pros amigos juristas que acompanham o meu trabalho. Comentem aí. Vocês acham? Qual é a polêmica desse rapaz? Cheguei agora. Ele é metaleiro e voltou a morar no Brasil e tá passando calor. Basicamente é isso. Tem que ter algum mérito se essa mulher tentasse processar o estabelecimento ou o segurança por essa abordagem e por essa filmagem, por a exposição da sua imagem? Coloca aí nos comentários. E eu imagino que como ela... Claro que isso aí dá processo. Se ela quiser, é processo. Cara, é causa ganha. É causa ganha. Processo caro, processo mercado. Esse é o... Admitiu mesmo? Voltou? Abriu as coisas? Botou lá no negócio? Só não pagou porque foi expulsa do supermercado? Existe algum... Como é que seria, na visão de um juiz, isso aí? Me explique aí. Muita gente apontou que se fosse só comida que ela tava roubando, talvez ficaria mais fácil ficar do lado dela, mas tinha produtos de limpeza, tinha uma cera lá. Não dá pra ver muito bem o que é que cada coisa. Eu tava vendo aqui com atenção e é um pouco confuso, mas eram itens de pouco valor e muitos... Cara, se o Isinobre voltou pro Brasil e vai fazer vídeo, toda vez que surgir algum vídeo sobre furto no Brasil, pronto, acabou, cara. Ele vai ter assunto pro resto do ano, né? Vai ter assunto pro resto do ano. Tinha Yopro. Não, agora assim, falando sério, falando sério, chat, o padrão da compra dela ali, pra mim, denuncia que ela não tava roubando. Porque não, vou roubar aqui, vou roubar. Porque, pô, ela pegou margarina, manteiga, Yopro e veja. Pra quem é Yopro? Só se ela toma Yopro, pô. Eu acho que pegou ali na aleatoriedade também, né? Mas, assim, mas sinceramente, o que nos cabe? Ficar através de um vídeo criando uma situação aqui, né? Ela tava catabolizando, cala a boca. Caralho, cala a boca! Ela tava catabolizando, meu Deus do céu. Ah, mas chega, não vou, meu pai, chega. Porra, eu tava tentando fazer uma análise. Porra, eu tava tentando falar uma coisa normal aqui, sério. Sabe? Porra, que saco, velho. Não vou falar mais certo também. Na área, pô, o pessoal me critica e faz assim, ah, o Izinobre. Pô, tomar no cu. Ai, pera. O Izinobre tava fazendo uma puta análise lá e o C só dando risada. Mas, porra. Eram comida, né? Então, não sei, mano. Eu não me sinto à vontade de ver uma pessoa que tava lá furtando comida e uma cera que seja, um produto verde, um veja multiuso. É, eu também não gosto. Expondo a pessoa pro ridículo da cera. Eu não gosto. Não sei, mano. Deixa eu tapar o olho pra não ler o chat. Eu também, eu não gosto, eu não acho que isso é a solução. Constrangimento é terrível. E assim, cara, eu acho que se a senhora tivesse mesmo no levei vantagem, que não, votou aqui pra roubar, é isso que eu quero. Cara, não preciso gravar e expor na internet, né? Depois toma um processo, fica feio, né? Pronto. Pode voltar a falar besteira. Não quero ler o chat. Não é assim que a gente lida com essas coisas, afinal, de quando a gente bolou todo um sistema de Estado de Direito pra lidar com esse tipo de coisa. Esse negócio de vou filmar, vou botar no Twitter e tal, isso é uma selvageria. A justiça nega a liberdade para a mãe de cinco filhos que furtou Coca-Cola, miojo e suco em pó supermercado na Vila Mariana na Zona Sul de São Paulo. Pois é, esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil. Por mais que seja catártico ver alguém que tava fazendo algo de errado, eu tenho certeza que a galera que me acompanha, que tem um comércio, que tem um negócio, que é vítima de furtos e tal, tá vibrando vendo uma cena como essa e não dá pra criticar o cara, eu entendo. Só que não é assim, a gente bolou outros sistemas pra resolver esse tipo de coisa. Então não é ideal que se faça isso, na minha opinião. Mas aí, eu tô há pouco tempo no Brasil e aí não tenho ódio suficiente da galera que faz isso. É, calma, calma, calma que você vai ter tempo. Tenho certeza que é isso que vão falar nos comentários. Mas enfim, eu fico curioso sobre a opinião de vocês, porque essa realmente dividiu bastante a galera. O que você acha? Coloque aí embaixo, como sempre, nos seus comentários. É isso, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Pô, que esse inobre comentando o vídeo de uma véia. Cadê os comentários? Aqui no meu canal, eu vou tentar convencer um... Vamos ver os comentários. Vamos ver como é. Olha, sou advogada e isso sim caberia um processo contra o supermercado. Menos que ela esteja comentando o crime aí, tá certo. É tão bom ouvir suas reflexões. Algumas vezes já pensei que você poderia ser diplomata. Segurança poderia ter gravado para comprovação do furto, mas colocar nas redes sociais foi um crime gigantesco. Eu concordo. Né? Aí, ó. Ai, mano. Tem cena... Meu Deus. Vão estar aí, então, o Inobre, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.